Conheça agora alguns critérios na troca de pastor. Bom, nós falamos algumas vezes a respeito de dinheiro. Quando o pastor, ele cresce financeiramente, ele arrebenta numa fogueira santa, ele é trocado, colocado numa igreja melhor, é lógico, é colocado em algum lugar. Em algum lugar melhor, é ganhado um carro melhor, uma casa melhor, um apartamento melhor. É ganho também alguns prestígios dentro da instituição. E quando eu falo prestígios, não é prestígio de comer não, tá gente? Ele é bem visto dentro da instituição. Bom, mas nesse vídeo nós vamos ver se existe algum critério ainda, ou mais algum critério para a troca de pastor. Eu sou Marcelo Roque, esse é o canal Tudo Pela Verdade. Fique comigo que nós já vamos falar sobre isso. E hoje, ó, nesse vídeo aqui, tomando a água, tá quente pra caramba, gente. Tudo certinho com todos vocês, gente? Sejam muito bem-vindos a mais esse vídeo. Nós, aqui nesse canal, nós temos o objetivo de levar até você a verdade. De colocar até você os fatos que ninguém te mostra. Aquilo que ninguém te conta. Aquilo que ninguém fala pra você. Aquilo que você fica sabendo. Por isso eu peço a você, se inscreva aqui no canal, dê o seu like, ative as suas notificações e nos ajude. Compartilhando. Se você vir um vídeo aqui, escutar um áudio lá, talvez, e você conhece alguém nessa situação, você sabe que alguém pode postar. Por isso que você vai publicar e se inscreva aqui no canal. Sem mais delongas. Sem mais delongas, né, gente? Eu vou ler, é... Que relata um pastor. Lá do pernão. Pastor, você me coloca pra mim. Ah, não sei. Eu sou, você tem um relato. Tá bom? Vamos lá, então. Olá, Marcelo. Tudo bem? Muito ótimo. Quero aqui trazer a baila alguns acontecimentos nesse estado. Já enviei alguns e-mails falando a respeito da situação em Pernambuco. Quero relatar como são feitas as trocas dos pastores. Agora vamos ver como são feitas as trocas dos pastores, né? Vamos lá, então. Aqui são usados dois critérios. Opa! Então, lá no Pernambuco, são dois critérios. Um. Beba água. Se você ficar no calor, beba água. Se você não tá no calor, beba água. Se você não precisa fazer igual eu, não bebe água e vai ficar com pedra no rio. Não tem pedra no rio. Ou me tratando aí, ficar com pedra no rio. Não vou ascar. Não bebe água, né? Os fanáticos vão dizer, não toma água no tratamento. Tá bom. Vamos lá. Primeiro. Já falei. É quando o líder gosta da pessoa. Quando ele diz assim. Fui com a cara. Tá. Principalmente quando é do Rio de Janeiro. Terra do Cine. A terra do Cine. Ah, meu Deus do céu. Lembra do Cine? O bispo. Lá do Jacarezinho. Lá do Jacarezinho. Segundo esse pastor que me manda sempre aqui. Ele é indonário. Há algum tempo atrás, ele tirou o segundo da sede de Timbaúba. Timbaúba. Isso mesmo. Ele é carioca. Estava há pouquíssimo tempo nessa sede. E mandou o cara, e mandou para a sede de Abreu de Timbaúba. Observação. As sedes são praticamente os mesmos valores. Isso jamais aconteceria se o segundo não fosse um carioca. Mas vamos lá. O Cine usa esse critério, a amizade, ele e onde o Cine. Então, se o camarada for do Rio de Janeiro, lá do Pernambuco, que não é em todo lugar. É algo mais local. O Cine, você é do Pernambuco, te vê lá com o Cine, se você não for um camarada lá do Rio de Janeiro, quem sabe você fique aonde ele quiser, né? Ou você vá para onde ele quiser. Então, o Cine usa esse critério. A amizade, o dinheiro e aonde, onde o Cine. Pois bem, o segundo critério. está nas mãos do Jesus o segundo do Estado o Juan, o terceiro Gustavo em outras situações já enviaram e-mail falando qual o mecanismo usado você me ajuda e eu indico você para as igrejas o segundo esse pastor o camarada está no lugar ele ajuda o líder ajuda quem pode ele vai lá e dá uma igreja melhor a esse camarada as sedes ou igrejas que ajudam já é de conhecimento de quase todo o Estado sedes de carpina afogados prazeres timbaúba jaboatão conceição campo grande etc 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 alô Renato me manda aqui kkkkk imagine Marcelo como ficam aqueles que não são amigos deles e o pior de tudo isso isso feito todos os meses é como se fosse uma mensalidade haverá mudanças de pastores como teve esses dias uma injustiça uma injustiça atrás da outra falei repito o ceninha não tem o leão para trocar aqueles que se perpetuaram no futuro a polícia Marcelo é triste mas é igual a polícia ninguém solta a polícia são capazes de qualquer coisa para ficar e por que não dizer são capazes de qualquer coisa sim então tá aí meu amor são usados dois critérios né o primeiro o camarada foi do Rio de Janeiro foi do agrado do Bispão do Seninha o Seninha traz pra perto dele tá de óleo né e o segundo é me ajuda que eu te ajudo é o famoso toma lá da casa pois bem se você chegou até aqui nesse vídeo eu peço a você que você se inscreva aqui no canal que você dê o seu like que você nos ajude compartilhando os nossos tá bom se você não assistiu o último vídeo que nós fizemos eu convido você a estar assistindo o vídeo que nós fizemos se você gostar do conteúdo dê um like compartilhando com o máximo de pessoas se você não me enviou ainda o seu áudio relato você pode me enviar para o 48 9208 25 57 tá bom se você quiser mandar o seu texto você pode mandar para o redrock 2021 arroba gmail ponto tá certo pessoal e não se esqueça não se esqueça estamos postando lá no tiktok tá bom lá no tiktok se você quiser nos seguir no tiktok é só me procurar no tiktok lá no marcelo rock não sei como é que não entendo muito do tiktok tô postando os vídeos que eu tô colocando aqui mas o link pra você baixar o aplicativo ou se você quiser ir para o tiktok tá aqui embaixo aqui na descrição é só procurar tá bom e também os links o link do canal secundário aí eu peço que você se inscreva lá nos ajude vai ali se inscreva mesmo e vá e faça o seguinte assiste os vídeos para que esses vídeos venham ter a quantidade de horas necessárias que o youtube exige para que ele venha começar a propagar para mais pessoas tá bom um forte abraço e até o próximo e até o próximo